Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje, nós veremos dois pontos de bordado, que é este aqui, esquimó atado e o nó chinês. Os demais pontos que vocês estão vendo, como caseado, ponto atrás, corrente torcido e picô, eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição, o link de tutoriais em que eu já os expliquei, pra que esse vídeo não fique tão longo. E para fazer praticamente todo este bordado, eu utilizei as linhas Perlé, que são essas que vêm em novelo, formadas por um fio só. Usei também a linha em meada, um fio só dela, porque ela vem com seis fios, aí eu escolhi usar só um fio, para fazer o contorno do peixinho, pra deixar um detalhe bem fininho. Para bordar o corpinho desse peixe, eu vou usar três tons, que são esses aqui. Esse foi o primeiro, já usado nessas três fileiras, esse vai ser o próximo, e esse outro em seguida. Para fazer esse rabinho com ponto picô e essa parte do peixe, eu utilizei esse outro rosa. Estou utilizando o tecido algodão cru, número 10. A agulha é a de tapeçaria, com a ponta mais arredondada, pra não desfiar a linha que eu tô utilizando. Ela também vai ter um orifício mais alongado, facilitando na hora de colocar a linha. E um fio da linha em novelo, eu dei um nozinho na ponta, pra poder segurar o tecido lá atrás. Vou iniciar pelo ponto esquimó atado. E ele é feito em duas etapas. Vou começar fazendo o ponto alinhavo, pra depois continuar o ponto. Eu saio logo de um cantinho, bem perto aqui da borda do peixe. E vou fazer o primeiro ponto do alinhavo. Não precisa ser grande, coisa de uns três milímetros. O importante é que o tamanho desse ponto alinhavo seja, que dê pra passar duas vezes a sua agulha. Você vai dar um pequeno espaçamento, bem pequenininho mesmo. Que seja a metade do tamanho do ponto que você fez, bem pequeno. E vai fazer o próximo ponto alinhavo. Novamente, você vai sair mais à frente e vai fazer o próximo ponto. Já estou fazendo o último ponto alinhavo. E agora, eu vou virar o pano, pra poder facilitar pra mim. E eu venho saindo com a agulha entre os pontos alinhavos. Só que eu saio mais abaixo. Puxo a agulha. E em seguida, eu venho de baixo para cima, passando por baixo desse primeiro ponto alinhavo. Em seguida, de cima para baixo, passando por baixo desse segundo ponto alinhavo. E para finalizar o ponto esquemotado, eu entro no mesmo local aonde a agulha tinha saído. Novamente, saio entre os dois pontos alinhavos, só que mais abaixo. Entro novamente nesse ponto alinhavo da direita, da esquerda, perdão. E retorno de cima para baixo nesse próximo ponto alinhavo. E entro novamente no mesmo local, ou bem do lado de onde você tinha saído com a agulha. Eu já estou fazendo o último esquemote. No atado dessa fileira. E caso você ainda tenha linha na agulha, é só você vir para a fileira de cima, sair bem no cantinho. E começar a fazer novamente o ponto alinhavo. Se você quiser trocar de tom também, da cor, você pode, fique à vontade. Eu busquei utilizar os três tons para dar uma diferenciada, né? Para ficar bem ao meu gosto, assim. E se a sua linha estiver acabando, você pode fazer o seguinte. Eu vou fazer só mais esse primeiro ponto aqui do esquemotado da fileira. Por isso que eu gosto de usar agulha de tapeçaria, porque na hora que ela vai vir nesse movimento, ó, não tem um risco de desfiar a linha de baixo. Pronto, minha linha, digamos que ela esteja terminando. Só que ela não tá, mas eu vou fazer a demonstração. Aí você vai lá para o lado avesso. Vai passar por baixo do ponto mais próximo. Para poder dar um nozinho. Vai formar esse aro, você vai passar por dentro dele com a agulha. Puxa para prender bem. Em seguida, eu gosto de dar outro nozinho por cima desse. Para realmente ter certeza de que vai ficar bem fechadinho. Então, a agulha passa por dentro desse aro. E você corta a linha logo aqui. Coloca mais linha na agulha, dá um nozinho na ponta para recomeçar. Caso você não saiba como dar um nó na agulha, fazer arremate, logo aqui abaixo na descrição eu vou deixar um tutorial. Em que eu falei somente sobre essa abordagem da nozinha, sobre arremates. Se vocês tiverem mais interesses, é só clicar na descrição, no link logo abaixo. Então, digamos que eu coloquei novamente mais linha na agulha, dei um nozinho. E quando eu for sair para dar continuidade aqui do lado direito, eu vou sair novamente aqui. Entre os pontos alinhavo, só que mais abaixo. Aí não vai ficar perceptível aqui na frente que teve uma parada para a gente poder trocar a linha. E eu estou finalizando fazendo o último ponto esquimó atado no corpinho desse peixe. E, gente, eu não conhecia esse ponto. Eu gostei muito do resultado dele. Olha só isso. Esse matizado assim também, né? Esses três tons ficaram muito bonitos. Eu gostei bastante desse efeito de ideia, de escama. Inclusive, eu sempre procuro trabalhar com flores, né? A temática mais botânica. Mas, dessa vez, eu quis fazer algo diferente para poder demonstrar realmente esse ponto esquimó atado. E eu gostei demais do resultado. Se vocês quiserem, fiz até outros exemplos aqui, ó. Que você pode fazer o ponto alinhavo um pouquinho maior, para poder fazê-lo. E se quiser fazer bem maior, olha só como é que fica o resultado. Os pontos bem grandes, bem espaçados. Se quiser utilizar em outra situação de preenchimento ou só de fazer contornos mesmo, fica super interessante, né? E agora, nós vamos fazer o ponto nó chinês. Saí nessa parte de baixo do círculo. Vou fazer essa leve torção. Desse jeito, colocando a linha por baixo dela própria. Para poder formar o círculo. Desse jeito. Vou puxar mais um pouquinho essa linha. E esse dedo segura aqui, para não desmanchar totalmente. Pronto. E agora, é só fazer isso. Você vai vir com a pontinha da agulha. Vai entrar do lado de dentro. Mas, praticamente, na mesma altura de onde você tinha saído com a agulha. Pronto. Vai devagar mesmo. Pode ficar no cantinho aqui, ó, com o dedo segurando esse círculo que tá sendo feito. Pra gente finalizar o nó chinês. Puxa. Aí, você pode vir com a agulha mais pra cá, assim. Pra ficar bem exatamente em cima do finalzinho aqui. Pronto. E aqui está o nó chinês. Nós vamos ter esse círculo soltinho, né? Um ponto tridimensional. Vamos fazer de novo. Com esse tamanho maior. Vou sair logo aqui de baixo também. Vou fazer esse movimento com a linha, ó, tá? Desse jeito. Vou entortá-la pra que ela fique por baixo do início aqui dela mesma. Vou puxar mais pra diminuir. Pra ficar do tamanho do riscado da caneta. Pronto. Esse tamanho aqui já tá legal, ó. Segura aqui acima. E agora, venho com a agulha pelo lado de dentro. Entrando na mesma altura de onde eu tinha saído com ela. Vou puxar vagarosamente essa linha. Pronto. E antes de puxar tudo, eu vou buscar deixar esse final de linha mais pra cá. Pra que fique bem em cima de onde é necessário. E aqui está o outro nó chinês. Agora, eu vou fazer esse aqui mostrando dessa maneira, ó. Faço a torção. Vou colocar a agulha logo aqui, na parte interna desse círculo. E eu não vou endireitar o final da linha, ó. Quando eu estiver puxando. Vou deixar desse jeito. Pronto. Aí, percebam que fica um bolo meio que alto. Porque eu não defini direitinho aonde a linha tinha que descer, exatamente. Então, sempre é bom que você, na hora que estiver puxando essa linha, você procure empurrá-la mais pra esquerda. Pra que esse nozinho fique exatamente em cima do começo e do final da linha, né? Do círculo. Onde a gente iniciou e onde a gente parou. Agora, eu vou tentar empurrar um pouco mais pra cá e puxar a linha. Vamos ver mais uma vez? Esse ponto, ele é simples. Mas, até você pegar a manha, pode parecer difícil. Mas, praticando, né, gente? Vai dar super certo. Eu acho que deu um nó bem aqui atrás. Deixa eu ver. Pronto. Às vezes, acontece isso mesmo. De dar um nozinho aqui atrás. Da linha se misturar. Vamos lá, fazer mais uma vez. Vou fazer esse movimento com a linha. Pra que fique por baixo. Puxo mais um pouquinho pra diminuir. E agora, eu venho pelo lado de dentro desse círculo do nozinho chinês. Puxo, vagarosamente, essa linha. Antes de puxar toda, procuro já empurrar mais pra cá. Pra que o nozinho fique bem em cima do começo e do fim. Pronto. E aqui nós temos o nó chinês. E aqui está o desenho todo finalizado. Inclusive, vou deixar o link desse desenho logo aqui abaixo na descrição. Pra vocês bordarem aí na casa de vocês. Tá certo? E eu adorei, de verdade. Eu gostei muito desse preenchimento do esquimô atado. Quando você quiser preencher espaços. Faça riscos, né? Podem ser retos ou circulares. E vá preenchendo com esquimô atado. Gostei bastante também do nó chinês. Apesar dele parecer ser um pouquinho difícil de fazer. Mas, você vai praticando e vai pegando o jeito. Que vai dar super certo. Esses dois modelos aqui do esquimô atado que eu já tinha mostrado. Eles propõem muitas situações, né? Que você pode usar somente uma fileira curva ou reta. E com tamanhos variados. E também variar nas cores, né? Pra não ficar uma só cor. Caso você queira. Eu podia ter feito isso nessa parte do corpo aqui do peixe. Mas, busquei trabalhar com esses três tons. E gostei bastante do resultado. E esse ponto picô é uma maravilha, gente. Inclusive, eu já falei, né? Que tem logo aqui abaixo na descrição o link desses outros pontos. E quando você terminá-lo. Você pode fazer o seguinte, ó. Faz primeiro esse ponto picô aqui de cima. Depois, você vem com alfinete. E deixa ele presinho. No tecido. Pra que você possa trabalhar. Esse daqui de baixo. E depois, esse outro. E quando você for terminar os três picôs. Aí, você pode vir com esse mesmo tom de... Mesma cor que você utilizou. E dar um pontinho no tecido logo aqui. Pra prender esse de cima. Pra ele não ficar solto. Se você quiser, também pode deixá-lo solto. Mas, eu vou já prendê-lo. Bem aqui, dando um pontinho no tecido. Ponto caseado. Lindo e maravilhoso nessa parte do peixe. Ponto atrás pra dar esse acabamento. Bem interessante. O corrente torcido. Que parece um peixinho. E caiu super bem pra esse desenho. Então, o link desse desenho. Link desses outros pontos que eu acabei de falar. Vai tá tudo aqui abaixo, pessoal. Links específicos, assim, tutoriais. Bem explicadinhos, bem bonitinhos. Pra vocês verem. Então, espero que vocês tenham gostado dessa... Desses pontos de hoje. Comentem qual vocês acharam mais interessante. O que vocês mais poderiam fazer com esses círculos tridimensionais do nó chinês. O que mais que vocês poderiam fazer com esse ponto esquimoatado. Então, é isso. Um ótimo final de semana. Se hidratem. Se quiserem também, apoiem o meu canal. Tornando-se membro dele. Logo aqui abaixo. Tem um botãozinho. Tornar membro. Então, é isso. Grande abraço. Ótimo final de semana. E até a próxima sexta-feira. Tchau. Tchau.